CS GO FAST, tente sua sorte! E aí galera, eu sou o Hian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal P3337, depois de muito tempo, tamo aqui pra trazer um compzinho pra vocês, galera, eu tô na Gamers Club porque, eu vou mandar pra vocês, eu tô muito bolado porque no comp da Valve, a chance de você achar um troll é grande, e a chance de você achar um hack, ou no mínimo um cara tipo muito suspeito é maior ainda, mano, tá complicado. A Valve tem que bolar urgentemente alguma forma de anti-cheat mais eficiente porque tá complicado, mano, sério, tá muito complicado, nem o Prime, tipo, tem resolvido, né? Vamos aqui jogar essa partidinha aqui, da Gamers Club, que eu nunca jogo aqui, até por isso eu sou level 4, também não sei se eu conseguiria ser acima disso porque eu não sei o que com a cara cruzada é mais ou menos aqui, né? Enfim, vamos tentar pegar aqui, ó, ah, o cara virou bem na hora que eu ia pegar, mano, vai, 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 vem de novo, vem pro pai. Nossa, eu me ferrei aqui, mano, os caras me fechou. Ferrei nada. Cadê o último? Último não, né? Faltam dois. O problema é que eu tô meado aqui. Tá, não vou muito sozinho, não, porque sozinho é arriscado, os caras já tão pegando o maluco ali, ó. Boa. Deixei pra nós. Então vamos lá, pessoal. Ó, vocês pedem muito competitivo pra mim, então deixa o like, mano, porque os vídeos de skins têm pegado um ótimo feedback, passou dois pra liga. Poxa, o cara tá vai ficar lá, mano. Tem um CT aqui. Avisa que passou, mano. Avisa que passou, mano. Avisa que passou, por... CT. Então é isso aí, galera. Rode pistol perfeito. Vocês me cobram muito competitivo, falam que vocês tragam o vídeo de skins e tudo mais. Então, mano, vamos explodir o like pra esse vídeo. Eu quero ver feedback, porque não adianta cobrar, mas não tem o feedback. Então vamos explodir o like. 1.500 likes nesse vídeo aqui, menos de 24 horas. Não sei o que a gente consegue. E é nóis. Agora bora esperar esse pause e voltar pra partida. Eu vou exmocar se os caras mandam tomar lá. Vai, todo mundo. O cara fez questão de apagar a TV. O cara fez questão de apagar a TV. O cara fez questão de apagar a TV. Galera, vamos falar, mano. O cara tá vindo aqui no mercado e ninguém falou. Vamos lá, vamos lá. O cara fez questão de apagar a TV. O cara fez questão de apagar, mano. O cara fez questão de apagar a TV. Esse cara fez questão de apagar a TV desde o primeiro round, velho. Vamos lá. Os caras tiraram o pause, né? Não sei se o maluco vai ter apagar ou não. Não sei se o cara tá trolando lá de propósito. A gente tem que... A gente tem que ter tudo isso, né? Enfim. Eu tô de um AK-10, mano. Eu não comprei. Ah, eu não tenho o molotov. Eu não tenho o molotov. Comer. A segunda bang. Todo mundo. Tem o Nilba. Ah, eu vou ser. Nilba se é o meu. Onde é? Eu não... Não gulou. Jogou. Isso. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Não gulou. Tira a cara, tira a cara, tira a cara Ah não, mano, pra que, velho Ele tava onde? Tava de ângulo de alto Tá bom, me dá lá, me dá Pode ir Valeu, valeu Valeu, mano Tipo, porque esses falam falando Vai, vai, tipo, eu não É melhor eu ir na minha, tá ligado? Pra ele dar outro clique Ah, GG, relaxa Eu nunca joguei GC Tipo, eu já joguei, quer dizer, mas eu nunca joguei muito e tal Começando a jogar agora Ah, pode crer, eu também comecei a jogar por terra É porque eu e o trovão A gente tem um time fechado, tá ligado? Só que tá dando esse problema aqui, mano Aí me deu o PT Cuida do CT Só marca, só marca Aí tu vai ficar de novo, quer ver? Ai Tá CT, 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 CT Último CT, último CT Calma o cara tá à costa, cara Calma What? Boa, valeu, deixa eu ver onde os caras vão Aqui vai pra lá Se eu vou com os caras ali, então Pegar a bomba e vou lá com os caras Cadê a bomba? Aqui Vamos lá Vou ver aqui com os malucos Bangar Ah, eu não vi o mercado Então falou Fazer o smockar dele lá Vou smockar CT Ninguém smocka a cabecinha aí, outro Django Os caras lá no molotovam, não fazem nada Que bang é essa, velho? We have you, we have you. What? Look, watch me. Look, watch me. Come on! . 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 Que lixo. Cuida a caverna, cuida a caverna. Boa. Tá, essa partida tá muito louca. Qual o level dos caras lá? É sete? Ah, tá. Olha que chato ali, né? Ambos os times são level 5 ou level 4, pelo que eu tô vendo aqui. A diferença é que o time adversário, eles são um level 7 e quatro level 1. Ou seja, são 11, né? Então, o cara lá tá jogando sozinho. O resto deve ser, tipo, o mundo super nilba, mano. Então vamos com a bomba sozinha aqui, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas o cara lá no level 7 não vai conseguir carregar sozinho, né, mano? Provavelmente. Ah, que filha da mãe, tio! Eu olhei tudo menos atrás do bombe. Tá na B. Acho que ele tá sozinho, hein? Não é caramba. Como que é, nossa, time? Ah! Que safado, mano. Ah! Apinei, mas... Valeu. Tem um cabecinha andando em cima e embaixo. Um tá meado. Costa. Mesmo o cara que me deu o taser nele, velho. Tô sozinho aqui na B que nem louco, mano. Só que vai ter o cara do... 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 Do teaser lá. Cês vão ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nem precisa, tipo, minuto e setenta Tu matou o minuto e setenta, Chico Mas foi com um HS, então eu pedi Ficou outro, tocou ele parado Caraca, ainda vou ficar no último do time, mano, que isso Ah, tocou muito pouco o FPS, não sei o que aconteceu Valeu Fiquei em último ainda do time Mas todo mundo ficou equilibrado ali em pontuação Né, alguns com... Algumas kills a mais, assistentes a mais Enfim, não foi aquela partida super épica Foi até uma partida um tanto quanto fácil Eu tinha cara de ficar no time Eles também eram level baixo Eu sou level baixo na GC Porque eu nunca joguei Pra aumentar o meu level eu tenho que jogar Então eu acho que vocês vão acompanhar essa minha jornada aí Upando o meu level na GC, né, vamos ver até onde eu consigo chegar E fiquem tranquilos que o competitivo Na Valve não vai acabar Eu continuarei trazendo uma frequência muito maior de vídeo de competitivo Na Valve do que aqui Nós vamos também jogar as vezes uma GCzinha Que é muito legal, né, eu acho que é mais legal Não tem troll, tem menos hack E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Deixem o like Passem aqui no canal todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Um abraço do Rio para cada um de vocês Falou! E aí